Os livros são espelhos. Só se vê neles o que a pessoa tem dentro. Carlos Ruiz de Zafon Todavia, vim agora falar-lhes de uma fase nubulosa no admirável mundo dos livros. De tempos a tempos luto com o encontro do livro ideal para o momento presente. Sim, os livros são também o reflexo de nós próprios. Só os escolhemos mediante o que somos naquele preciso momento, dias ou semanas. Estou um pouco saturada de livros graves e talvez vá voltar aos romances. Talvez fosse uma boa ideia. Descreio e descreio algo de novo. Assim o tentei, mas mal li algumas páginas, me saturei. Perante a vacuidade da descrição de uma narrativa inventada por um romancista. É como não apetecer-se mais de devaneios e histórias vulgares e preferisse sempre pensamentos e filosofias de tonalidade. Da ciência política, por exemplo. Porque sempre me trazem algo de novo, do qual nunca conjeturei. Mas enfim, sou feliz agora. Pois, mas e a ameaça do Covid-19? Não posso deixar de pensar e de concluir que a mente humana é propensa para o prazer e tem uma verdadeira precisão de se focar em algo espetacular, viciante, belo e empolgante. Pela qual se possa sentir enlouquecida, chitada, apaixonada. A par de uma constante necessidade de informação e de diversidade. E também contemplação, admiração, ouvir e ver beleza, talento. Algo que nos transcenda e nos deslumbre. Algo que parta a louça toda. O deleite que a admiração oferece diria particular a esta espécie. Faz com que a arte em todos os domínios e o talento seja glorificado. E tenha proporcionado a origem, a criação de, por exemplo, pirâmides no Egito e na América do Sul. Tão comparáveis e grandiosas. Mas que têm ao mesmo tempo uma base análoga. A vaidade. A vaidade, admiração e deslumbramento estão de braço dados. E nós, sapiens, precisamos de facto delas.